E a gente já começa agora falando sobre as ocorrências policiais, porque esta madrugada aí foi bastante tumultuada aqui em Três Lagoas. Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, 6 horas e 39 minutos. O Albert tem informações pra gente, porque duas pessoas morreram, Albert, num confronto com policiais militares aqui em Três Lagoas. Bom dia! Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? Pois é, o setor policial nessa madrugada foi bem movimentado aqui em Três Lagoas, viu? Bom, a gente vai começar contando essa história, Ana, tentando contar essa história em detalhes pra gente entender realmente o que aconteceu, porque ela acontece, né, ontem, por volta das 10 horas da manhã. Então a gente vai contar pra vocês o que aconteceu na parte da manhã, né, para o que aconteceu no finalzinho da noite de ontem, viu? Nós estamos aqui ao vivo na rua Manuel Antônio Jeremias, tá? Aqui no bairro Guanabara. O local do fato, né, foi exatamente esse aqui onde nós estamos aqui. A nossa equipe está aqui em Três Lagoas, aqui no bairro Guanabara, aqui em Três Lagoas. Só que é o seguinte, ontem, por volta das 10 horas, a guarnição da Força Tática do 2º Batalhão veio até aqui o bairro Guanabara pra averiguar várias denúncias sobre um casal que estava traficando entorpecentes aqui na rua Manuel Antônio Jeremias. Localizaram aí esse casal, um homem de 22 anos que é conhecido aí nos meios policiais por diversos crimes, entre eles homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa. E aí, ao perceber a aproximação dos policiais, ele acabou fugindo, viu? Ele foi capturado, né, após aí um breve acompanhamento aí. E aí, durante a tentativa de fuga, esse homem de 22 anos, ele deixou pra trás a sua comparsa de 22 anos, viu? E aí ela estava com uma bolsa com partes de um drone e aí, durante a entrevista, informou que ela utilizava aí, né, esse drone aí pra arremessar entorpecente no presídio de segurança média aqui em Três Lagoas. Aí vieram pra essa residência. Aqui na residência, eles... Foi localizado aqui, em um dos quartos, quatro tabletes de porções esbrediadas de maconha, pesando aproximadamente aí 299 gramas, viu? E aí foi dado voz de prisão a esse casal. Eles foram pra delegacia, fizeram apresentação na delegacia, juntamente com a drogas, e aí os materiais apreendidos. Isso ontem, na parte da manhã, pra gente começar contando aí essa história. Aí, Ana, o que que aconteceu? A equipe, ontem, policial, por volta das 11 horas e 10 minutos, eles já estavam soltos, viu? A equipe, por volta das 11 horas e 10 minutos, tava aqui em patrulhamento, nessa rua onde nós estamos aqui, na rua Manuel Jeremias, aqui no bairro Guanabara, aqui em Três Lagoas, nessa residência aqui, né? Se depararam com a Luana Bonini, ela tava sentada em frente à residência, ela visualizou aí a viatura policial, ela arremessou um embrulho ao lado do portão, foi dado, né? Voz de abordagem aí pra Luana, né? E aí, o que que aconteceu? Os policiais entraram dentro do imóvel pra concluir aí a ação policial, viu? Aí, um dos policiais entrou na sala e se deparou aí com a Luana, retirando da cintura, infelizmente, uma arma de fogo. Momento em que o policial acabou pedindo pra que ela soltasse a arma, colocasse a arma no chão, ela acabou apontando a arma em direção aí ao policial, e aí foi necessário efetuar disparos de arma de fogo. Aí, Ana, na sequência, né, outro policial havia entrado dentro também da residência e foi, né, surpreender aí o Luiz Henrique. Ele também estava com uma arma em punho, né, com um revólver, né, bem aí pronto, apontando aí para o policial. O policial deu ordem pra que ele rendesse, que ele jogasse, né, a arma aí no chão. Ele acabou não colocando aí a arma no chão e aí não foi obedecido, foi necessário aí efetuar aí os disparos aí contra o Luiz e também contra a Luana. Eles foram até socorridos, viu, Ana? Eles foram socorridos aí para o Hospital Auxiliadora, no entanto, né, passaram alguns minutos devido aí aos ferimentos, eles vieram a óbito, viu? A polícia esteve aqui no local, né, fizeram aí a realização dos procedimentos de praxe, tá? Olha, o... vamos falar um pouquinho aqui, ó, do Luiz Henrique Pereira, ele que tem 21 anos, né, ele possui várias passagens por tráfico de drogas, tanto aqui no estado do Mato Grosso do Sul, quanto no estado de São Paulo, ele tem homicídio e ameaça. Já a Luana Bonini dos Santos, de 33 anos, ela possui passagens por ameaça, dano, lesão corporal dolosa, com eles também foram apreendidos uma arma cromada, do tipo pistola, né, calibre 32, com munições, tá? Um revólver também, é, 32, né, com munições, dinheiros celulares e também a droga. A Luana, ela é muito conhecida, viu, Ana, aqui entre as lagoas, tá? Ela tem uma filha de seis anos, a filha de seis anos dela também já deixou uma mensagem nas redes sociais aí, nas primeiras horas da madrugada, portanto, segundo o boletim de ocorrência, essa é a história que aconteceu desde ontem, do começo da manhã, por volta das dez horas, até o desfecho que aconteceu ontem, por volta das onze e dez, quase meia-noite, aqui nessa rua, entre as lagoas. Eu volto com você, Ana. E aí Vamos lá.